Olá, seja bem-vindo a mais um programa Saia em Ação, especial do Mês das Mulheres, esse março de 2021. E hoje nossa convidada, a nossa mulher que inspira, que é o tema desse mês, é a administradora Rosângela Loureiro, que é mestre em Educação e também hoje coordenadora de curso de Administração e Logística. Ela tem muita trajetória, muita coisa para contar para a gente. Tudo bem, Rosângela? Seja bem-vinda. Obrigada, Érica, pelo convite. Obrigada, Fernanda. É um prazer tê-la aqui conosco. E a nossa anfitriã é a administradora Fernanda Tauil, que é membro da comissão especial da mulher administradora aqui do CRA RJ e a proponente de todo esse trabalho, de todo esse evento que a gente está fazendo no mês de março. Tudo bem, Fernanda? Seja bem-vinda. Tudo jóia, Érica. É um prazer estar aqui no programa Saia em Ação, um projeto da Comissão Especial das Mulheres Administradoras, comemorando o Dia Internacional da Mulher. E estamos aqui com uma professora, também administradora, professora Rosângela Loureiro, com uma brilhante trajetória, tanto no âmbito empresarial como no âmbito educacional. e é notório a paixão pela ciência da administração. Então, eu já deixo aqui essa pergunta de como você chegou no seu objetivo, que eu acho que era a ciência da administração, que eu acho que você tanto ama. Pode contar um pouquinho para a gente? Com certeza, Fernanda. Você já foi lá e já disse, né? A minha paixão pela administração, porque a minha primeira graduação foi letras, português, literatura. Mas o meu primeiro emprego foi na IBM Brasil. Então, eu fui para o ramo da administração, mas também amo educação. Então, eu trabalhava na empresa e à noite dava aula. Trabalhava com eja. E aí fui galgando, galgando, sempre em empresas. Então, eu senti a necessidade de fazer administração. Então, eu fiz o curso de administração e continuei trabalhando em empresas. Trabalhei na Petróleo Ipiranga. Como você viu aí, o meu ramo sempre de empresa e educação. E aí, não deixei de continuar dando aula, porque eu tenho paixão pela educação. Eu me realizo em sala de aula. Então... É tão gostoso escutar isso, Rosângela. É, a minha realização é o magistério. Então, em 2009, quando eu fui demitida da empresa, ainda fiquei três anos em... como gerente administrativa, né? Em uma empresa de médio porte. Aí, depois, fui demitida porque a situação não estava muito boa da empresa, aí eu disse, não, agora eu só vou dar aula. E aí, onde até hoje eu estou, sou professora de duas instituições. E numa delas, eu sou coordenadora. E aí, essa sua fala me lembrou aquela piadinha infame que vira e mexe o professor e escuta. Mas você trabalha ou só dá aula? É o que eu mais escuto, Érica. Você só dá aula? Você não trabalha? Né? Gente, isso é demais. E escutar isso, sendo que a tua realização em sala de aula dá um nó, né, Rosângela? Com certeza. Com certeza. É uma paixão, né? Eu falo que ser professor, a pessoa tem que amar, tem que gostar. Os alunos sentem, né? Quando o professor ama o que faz e quando o professor dar aula, eu não vou dizer que eu não preciso, que não é necessidade. Até porque, né? Hoje em dia, eu só dou aula. Mas você sente a diferença, né? Quando faz aquilo com paixão. Até qualquer profissão, né, Érica, Fernanda? Quando faz aquilo que gosta, é o diferencial. Professora, me diz uma coisa. Você atuou também como gerente na parte administrativa, né? Isso. E, sendo assim, você tem uma experiência boa para passar para os seus alunos. Porque hoje a gente vê que as organizações, elas têm problemas muito administrativos, gerenciais, né? Então, você, como sentiu na pele, né? Presenciou ali na sua carreira, você também pode dar esse ato para os alunos, como é importante, não só nas empresas privadas, como nas públicas também, né? Isso. E o que os meus alunos, né? A maioria das formaturas, eu sou convidada como paranilfa, né? O que eles gostam na sala de aula é que eu tenho a vivência empresarial. Então, eu trago para a teoria experiências vividas. Então, eles falam, professora, é como se eu tivesse, a senhora dando aula, é como se eu tivesse passando um filme na minha cabeça, porque eu vivencio isso no meu trabalho. Então, eu tenho experiência de empresa e experiência educacional, né? Então, acho que isso facilita o meu trabalho. Então, mestres que realmente inspiram, né? Que viveram e estão ensinando, mas já viveram antes, né? Como a gente estava conversando aqui, você parece muito novinha, mas tem uma bagagem, uma experiência já bem grande, né? É, agradeço. E aí, eu também senti necessidade, trabalhando em universidades, de fazer o mestrado. Então, em 2017, eu finalizei o meu mestrado. E por que a escolha de mestrado em educação? Porque eu trabalho com a educação. E como eu também já trabalhei, vira e mexe, eu tenho convites para lecionar a língua portuguesa, então isso me facilita. Eu posso trabalhar com o ensino médio, que até ano passado eu estava trabalhando na Estácio de Sá, que estava com o ensino médio, e eles me convidaram. Porque a preferência é quem tem mestrado. É, claro. Então, eu atendo às duas graduações, tanto letras quanto administração. Então, você está lecionando no curso técnico de administração? Não. A Universidade Estácio de Sá, ela começou um projeto com o ensino médio. Isso em 2018. Então, eu lecionei 2018 e 2019. Aí, em 2020, eles terminaram com esse projeto. Mas eu fui convidada por ter mestrado e ser professora de língua portuguesa. Para você ver como eu gosto tanto só de administração como a língua portuguesa. E, Rosângela, conta para a gente aqui no Sá em Ação, durante a sua carreira, tanto gerencial em empresas quanto acadêmica, você sentiu alguma vez algum tipo de preconceito, alguma questão por ser mulher? Érica, senti sim. Ainda mais que eu trabalho no... Sempre trabalhei em empresas, isso é nítido. Ainda mais que eu trabalhei em empresas, duas empresas de grande porte. E nós estamos falando aí dos anos 90, que eu iniciei. Então, você tinha poucas gerentes mulheres. Era uma, duas. E quando tinha alguma oportunidade, eu com o meu par, a oportunidade com certeza era do sexo masculino. Eu tive isso nitidamente. E na parte educacional, há mais ou menos, há uns cinco anos atrás, que eu tive até fazendo as contas aqui, no curso de gestão, era 90% de coordenadores do sexo masculino e o restante do sexo feminino. E aí, voltando para os dias atuais, eu sinto essa diferença. Hoje em dia, na instituição, a coordenação de todos os cursos está meio a meio. Então, eu estou vendo que realmente, graças a Deus, nós, mulheres, estamos evoluindo, conseguindo o nosso espaçozinho que a gente tanto luta há anos. E, Rosângela, a gente vê, a gente viu muito o senso educacional, né, Fernanda, os censos educacionais sempre dizem que já têm, no curso de administração, mais mulheres do que homens. Como você consegue passar isso, esse empoderamento, esse acreditar na carreira para as suas alunas, Rosângela? Olha, elas mesmo dizem, né, que eu sou o espelho para elas. Porque você dando aula, automaticamente, você vai dando exemplos da sua carreira, da sua vivência, da sua batalha, que não é fácil nós chegarmos até onde nós estamos, né? Construímos uma trajetória. Então, eu falo com elas, né? Só depende de nós, para vocês traçarem uma meta para chegar ao seu objetivo. Agora, não podemos ficar de braços cruzados, né? Eu dou aula para elas de empoderamento, né? Temos que persistir. Ontem mesmo estava dando aula de empreendedorismo. Empreendedorismo não só para ser dona, empreendedorismo na nossa carreira profissional. Temos que ter as características, temos que ser persistentes, temos que traçarmos o objetivo e lutarmos para chegar nele. E eu canso de dizer para elas, vocês já deram o primeiro passo, estão aqui estudando. Né, ô, Érica? Verdade, é verdade. E como que você vê hoje essa evolução, né? Você falou que nos anos 90 aconteceu X, há cinco anos Y, e hoje você já está vendo uma evolução, uma mudança. Como você prevê o futuro para daqui aos próximos cinco anos em relação a esse espaço feminino? Rosângela? Ô, Érica, eu tenho certeza, né? E cada vez vai ser melhor. Porque nós, todos os cargos, todas as profissões, essa semana mesmo, tivemos várias entrevistas, seriados, sobre o nosso dia, né? O Dia Internacional da Mulher. E as mulheres estão em todas as profissões. Estão conseguindo o que nós estamos batalhando. Então, eu acho que daqui cinco anos, com certeza, vamos estar muito melhor do que nós já estamos hoje em dia. É isso que, entendeu? A minha visão, a minha visão é essa. que nós vamos conseguir cada vez mais o nosso espaço. Não tem mais jeito, né? Não tem mais jeito, não tem mais jeito. As mulheres participam de movimentos. Não, e outra coisa também, Fernanda, cada vez nós, as mulheres, né? Nós estamos estudando, adquirindo conhecimento. Eu acho que a mulher tem até mais iniciativa, né? Do que o sexo masculino, do que os homens. Porque você vê, eu fui fazer mestrado, eu terminei em 2017. Exato. Com filhos, com trabalho, com isso. Então, para a gente, não, sabe? Eu não vou dizer que para o homem, mas eu acho que a mulher, arruma a casa, administra a casa, né? Se não arrumar, mas tem que administrar a nossa administração aí, né? Administra a casa, trabalha, estuda, vive fazendo cursos, vive se aperfeiçoando, né? Então, não tem porquê. Aí você vai competir a uma vaga, só depende da gente. É? Verdade. Não podemos desistir. De jeito nenhum. Temos que nos espelhar nessas mulheres que nos inspiram, né? É. Então, a mulher também, além de ela trabalhar, estudar, administra a casa e tem que pensar também na família, curtir a família. Eu acho que isso, nós conseguimos tirar de letra, né? Não esquecemos de nada. Além de fazer esse rol todo, né? De trabalho, de estudo, ainda damos atenção para os filhos, ensinamos, tiramos as dúvidas. É uma luta constante, dia a dia. Uma luta constante. Eu posso falar que, na família, eu acho que eu inspirei meus filhos. Não pedi para ninguém seguir a linha da gestão, a área da administração, mas meu filho está terminando a administração agora e a minha filha está fazendo um curso técnico de gestão empresarial na Alemanha. Então, acho que inspirei, né? Com certeza. Com certeza. Não tenha dúvida. É a inspiração mesmo. Parabéns. É. E você, como professora, eu sabia que ia gostar da informação. É, excelente. Mais uma para o nosso conselho. Mais uma. Rosângela, fala para a gente quais foram os maiores obstáculos que você enfrentou na sua carreira, né? O que você parou, olhou e falou assim, esse vai ser difícil de passar, mas eu vou lá. Eu acho que foi o mestrado. É mesmo? É. Mesmo com toda essa carga de educação, essa paixão. Foi tão difícil assim? Foi. Foi difícil porque eu tinha muitas tarefas, né? Eu nem estar no meu currículo também, mas eu fui empreendedora, né? Eu tive uma agência de veículos. Então, além de eu ser coordenadora, é casa, é tudo, na época que eu tinha empresa, eu fiz o mestrado. Então, foram muitas tarefas e eu tinha... Tudo o que eu faço, eu tenho que fazer com êxito. Eu me dou. Então, para eu, ainda mais na área de educação, eu tinha que ler bastante, eu tinha que ir a seminários, eu tinha que participar. Então, ali, eu me senti sobrecarregada. O mestrado em si não foi difícil, mas o que foi difícil? Eu conciliar a quantidade de tarefas. Mas eu, conforme eu disse anteriormente, eu, do meu grupo, né? Que nós entramos, eu fui a primeira a defender. Para você ver como eu, eu fiz em menos de 24 meses, né? Ficava aqui virando noite, porque eu queria e passei com êxito. O meu CR é de todas as graduações, de todos os estudos. Eu estudo mesmo, Érica, para valer. Eu não faço por fazer, não. Ah, tem que fazer. Não. Eu me dou. Então, eu acho que a dificuldade foi essa. Não pelo mestrado em si, mas pelo rol de atividades e tarefas que eu estava naquele momento. Aí, eu até me pergunto, Érica e Fernanda, por que não ter feito antes? Aí, se você vê a minha trajetória, porque eu tive outras... Você estudar, você trabalhar, aí ter filho. Foram passo a passo, que não foi naquele momento. Teve que ser agora. Mas deu a pena. E como é que é para você... Aproveito e pergunto para as duas, como é que é conciliar a Fernanda e a Rosângela, mãe profissional, professora, que cuida da casa, perante a sociedade, como é para vocês fazer essa junção de todas vocês em uma só? Bom, eu acho que as coisas também vão acontecendo, vão aparecendo pessoas na hora certa que te dão uma mão. Então, as coisas vão num caminho que, às vezes, você nem sabe como que é. Mas ele vai acontecendo e você também vai fazendo algum planejamentozinho, né? Para aquilo ir acontecendo. Mas não é fácil. Não é fácil. Mas ele acontece. É o que eu canso de falar também, ô Érica, nas minhas aulas. Administração do tempo. Temos que administrar. Né? Temos que... Ô Érica, eu nunca deixo de ir a um evento familiar ou acompanhar meus filhos quando eram pequenos, festinha de colega. Mas eu também não tenho hora de dormir. Se eu tiver que entregar algo, eu entrego. Então, olha lá, na minha agenda eu coloco a prioridade. Você tem que colocar a prioridade. Usar as ferramentas da qualidade aí. Né? Usa as ferramentas. O que que você tem que entregar primeiro? Né? E vai administrando. Nunca, nunca, isso aí é para inspirar as mulheres. Nunca deixe de lado a sua família. Nunca. Né? Tem que colocar... Tudo é importante. Emprego é importante. Estudar é importante. Eu até falei aqui em casa. eu também tenho uma pós em docência superior. E eu disse aqui, eu acho que eu vou fazer psicologia. Aí meus filhos, mãe, mas vai estudar mais? Eu falei, estou sentindo essa necessidade. É a decisão do futuro. Aí vem aquele formigamento, hum, o que que eu vou estudar agora? Não é assim, Érica. Então, eu já estou com a necessidade de voltar a estudar. Né? Porque a gente faz curso, a gente participa, né? Quando, adoro, quando nós estávamos pessoalmente, aí assisti as palestras do C.R.A., aqueles eventos. Fui a todos. Isso é muito bom. Mas nada como a gente, né? É ter aquela, né? Aquele curso de dois anos, de quatro anos, né? Aquele compromisso, né? Mas nunca esquecendo. Administrando o tempo. Érica, essa é a palavra-chave e a palavra que a Fernanda disse. Planejar. Olha aí uma das funções nossas da administração. Sem planejamento, a gente não chega a lugar nenhum. Professora, e você consegue ainda motivar os alunos? Consegue sobrar tempo para fazerem projetos sociais? É, faço com eles. Eu, como coordenadora, eles fazem ação social. E quando, né? 2020 foi um ano muito difícil para todos. Sim. Mas faço muita visita técnica com eles. Tinha marcado até com o Rafael de levá-los aí no C.R.A., entendeu? E eles vão ao orfanato. Eles fazem vários projetos sociais. e eu incentivo eles. Estou sempre com eles. Em todas as visitas eu vou e ainda consigo esse tempinho. Pois é. É. Do meus tempos dados. É importante hoje também a gente motivar, né? Essa parte do social. Eles fazem. Passamos por momentos difíceis e daqui para frente, cada vez mais, a gente tem que ter a solidariedade incluída nos planejamentos educacionais. Então, que bom. É. E eu, Fernanda, vou te ser sincera, né? Teve uma ação social lá com meus alunos da administração que foi até a iniciativa deles. Você acredita? Foi legal. Muito bom, muito bom. Eles tiveram a iniciativa, eles planejaram e trouxeram o projeto para mim. Eu achei isso fantástico, porque agora a gente não precisa mais, como antigamente, o professor, né? Eles não. Eles, por iniciativa, vão vendo, eu converso com eles, eu passo para eles. Eu também sou muito amiga deles, é o que eles falam, professora, além da senhora ser uma professora, a senhora é uma amiga. Eu acho que isso que é o importante, né? Nesse momento difícil que nós estamos passando, a gente tem que ser amiga. Né? Professões curadoras. Temos que abençoá-los. E, Rosângela, você é professora de presencial e do EAD, né? É tutora do EAD. Como é que é lidar com isso? Muda isso em você como docente? Como é que é isso? Como é que você lida com essa diferença, essa ligação diferente com os seus alunos? É. Esse ano de 2020, quando nós começamos, né? A teletransmitida, em março, né? E aí muitos alunos falaram bem assim, Ah, eu vou trancar porque eu não gosto de EAD. Aí eu falava com eles, não é EAD, porque EAD o professor não tem, não conhece aluno por aluno. Aí eu expliquei para ele, é teletransmitida, é como nós estamos aqui hoje, é como se estivéssemos presencialmente. E eles viram, com o ano de 2020, que muitos até gostaram, Érica e Fernanda. Eles falaram, professor, eu até presto mais atenção do que se estivesse presencial. E na outra instituição, que eu sou EAD, mesmo nós sendo tutores EAD, nós estávamos, né? Quando estávamos tudo, né? Antes de 2020, a gente faz plantão na instituição. Então, se o aluno tem dificuldade naquela disciplina de EAD, ele tinha um contato presencial com a gente. Então, esse é um diferencial da outra instituição com disciplina GAD. Então, os alunos não se sentiam totalmente abandonados, que eles acham, aquele ensino frio. Não era um ensino frio, porque nós estávamos à disposição no nosso horário, né? De tutoria. E mesmo aqueles que ficam em outro estado, eles enviam mensagem para a gente, a gente responde. Estamos praticamente, né? 24 horas no ar, sempre quando eles perguntam. Então, ontem mesmo, eu recebi uma mensagem de um aluno desse, do EAD, né? de uma instituição, que falou bem assim, mandou para mim, eu mandei até para o meu coordenador. Professor, eu nunca fiz disciplina em EAD em que tivesse tanto a presença do professor, porque a gente se comunica muito com o aluno, entendeu? Falando, abriu o prazo da atividade. Então, a gente está sempre enviando mensagem para o aluno. Então, eu acho que até, ô Érica, a figura do EAD com essa pandemia deu uma mudada, né? Em comparação a anos anteriores. Eu acho que era uma coisa mais fria. Hoje em dia, não. A gente está acolhendo mesmo os nossos alunos do EAD. E eles gostam. É, professora Rosângela, existem alunos que estão com dificuldade na acessibilidade, né? Falta de internet, falta de computador. Existe isso, né? Fernanda, no ano, no primeiro semestre de 2020, teve, assim, mais reclamações com relação à internet, né? A computador e tudo. Os alunos que ficaram de 2020.2, eles conseguiram solucionar esses problemas. Então, então, assim, é, e com relação à tecnologia, eu não sei mexer isso e aquilo, também se adaptaram. Porque eles sabem mexer tão bem em Instagram, Facebook, vivem no, na internet, no celular. Então, tivemos, é, explicamos, ensinamos, teve tutorial explicando como é que entrava na sala virtual, tudo direitinho. As instituições, né? Eu trabalho em duas, né? É, teve, assim, um amparo excelente para os alunos, né? Auxiliaram bem mesmo, entendeu? E não teve, assim, tanta desistência, não. Por causa disso. Os alunos que trancaram foram por outros problemas, problemas financeiros, ficaram desempregados, desempregados, aí é diferente. Mas, por causa de tecnologia, de acesso, conseguimos reverter. Entendeu? Foram poucos. Bom, Rosângela, a gente sempre fecha o nosso Saem em Ação Mulheres que Inspiram perguntando qual é a sua principal característica. Qual foi a principal característica que te trouxe até aqui, né? Que te ajudou durante toda essa trajetória a fim de que possa inspirar ainda mais quem está nos assistindo, nossos espectadores, nossos ouvintes? Persistência. Traçar um objetivo, ter foco e persistir para conseguir alcançá-lo. Nunca desistam. Nunca digam eu não vou conseguir. Só depende da gente. Então, eu acho que a pessoa, né? As pessoas que vão assistir esse vídeo se inspirem nisso, né? Não desistam. Vocês traçam o objetivo de vocês, o que vocês querem e façam por onde para conseguir alcançá-lo. Porque eu realmente me sinto uma pessoa privilegiada. Que bom. Uma delícia conversar com ela, hein, Fernanda? Nossa, é um espetáculo. É uma musa inspiradora mesmo, né? Quem tem uma professora dessa já está com a metade dos problemas resolvidos. Eu tento, né, Fernanda? É tão bom, né? Não, você... Eu, sábado retrasado, eu fui numa formatura ali em Bangu, dos alunos, né? De administração. E eu acho que não tem, assim... É tão gratificante. Eu fui escolhida para ser a presidente e a Paraninfa. E quando eu abri a formatura, todos gritarem Godinho, Godinho, que é o outro sobrenome. É tão gostoso, né? Então, eu acho que é recompensa. Aí você diz valeu a pena. Uma missão tão importante, né? Onde a metade dos programas do país é de gestão. Está nas suas mãos. Isso. E a gente fica muito feliz de você estar cumprindo esse seu papel aí com maestria. Sim. Muito obrigada. Obrigada. Rosângela, foi um prazer falar com você, conversar com você e com certeza você vai inspirar muitas outras pessoas. Muito obrigada pela sua presença aqui no Sainha Ação. Eu é que agradeço o convite por vocês terem me convidado e espero que realmente as pessoas sintam-se inspiradas, né? e façam acontecer. Obrigada, Fernanda, também, tá? Muito obrigada. Tchau. O Brasil foi nosso. Obrigada, Fernanda, pela sua presença, por ser anfitriã desse programa hoje. Obrigada, Érica. Você também. E vocês que acompanharam a gente até aqui já sabem, durante todo o mês de março, novas mulheres que inspiram no seu programa, no Sainha Ação. Te espero no próximo. Tchau, tchau. Tchau!